O carro usado por assassino de comerciante, que eu mostrei agora há pouco aqui a matéria, esteve em um outro crime. Olha só, o suspeito de matar o sócio de um bar ontem à noite, em Almiranta Mandaré, ele foi preso logo após a execução com o veículo escuro. O detalhe é que o mesmo automóvel foi filmado por câmeras de segurança deixando outro local de assassinato. Isso no mês passado. A suspeita é que o detido tenha participado dos dois assassinatos. Coloca no ar. Esse veículo Bora, que está aqui na delegacia de Almirante Mandaré, segundo a polícia, foi utilizado em um crime acontecido no Parque São Jorge, aqui na cidade, durante a madrugada. Acontece que esse mesmo veículo já vinha sendo investigado pelos policiais aqui de Itamandaré em um outro assassinato, acontecido em 21 de setembro, no bairro Cachoeira. O veículo utilizado na prática do crime de ontem, ele foi usado num outro crime praticado no dia 21 de setembro. Colhemos a imagem de vídeo de monitoramento daquele fato, e aí verificamos que o veículo Bora da cor preta possui as mesmas características, inclusive identificamos a placa do veículo automotor. Então, este veículo apreendido na posse do Sr. Valdeni, que é o suspeito do crime de ontem, é o mesmo veículo utilizado no crime do dia 21, quando foi vítima do homicídio do Sr. Jovan. Segundo a polícia, os modos operandes foram os mesmos do crime da madrugada, dentro de um bar. E a polícia acredita que disputa por ponto de tráficos tem custado vidas de pessoas aqui no município. Pode ser que seja o mesmo autor em que houve o homicídio, tanto no dia 21 da vítima Jovan, como no homicídio de ontem do Valdeni. Provavelmente é disputa por tráfico de drogas, né? Como temos já um suspeito, um veículo utilizado na mesma cena dos dois crimes, em tudo indica, há fortes indícios de que o Sr. Valdeni está envolvido nos dois crimes. Agora a polícia civil continua as investigações para saber o motivo dos dois crimes. Olha, está aí. E lógico, a polícia vai continuar trabalhando nesse caso. É como disse o delegado aqui, na reportagem do jornalista Márcio Camargo, de que esse carro pode estar envolvido nos dois crimes. O autor da morte do comerciante pode estar envolvido no outro crime, porque a informação de que esse carro, ou pelo menos um semelhante a esse, aparece nas imagens de uma câmera de monitoramento. Então a polícia está se baseando nessas imagens para investigar e tentar elucidar aí os dois assassinatos aí, viu?